O diagnóstico do lipedema, ele é clínico, não há necessidade de um exame subsidiário ou de um exame de imagem, somente uma conversa apropriada e completa com o paciente que a gente chama de anamnese e um exame físico bem detalhado, a gente já consegue fazer esse diagnóstico, mas muitas vezes as pessoas precisam de algo para corroborar esse diagnóstico, então existem vários exames que auxiliam. Desde há muito tempo atrás, a ressonância magnética e a tomografia já foram direcionadas e possuem protocolos para esse diagnóstico, embora a maior parte dos laboratórios não coloquem isso no laudo, mas é possível ver o lipedema nesses exames. Como pesquisador, a gente acabou de publicar um trabalho sobre o diagnóstico pelo ultrassom, então é um exame que está amplamente disponível em qualquer lugar e se for feito esse protocolo bem direcionado, a gente consegue dar o diagnóstico do lipedema por esse exame. Existem alguns exames que estão sendo investigados, exames laboratoriais de marcadores de dano e sofrimento linfático que podem ajudar no diagnóstico do lipedema também. Agora, existe um exame que é a densitometria óssea, que é o DEXA e que ele pode ser usado também para avaliação de segmento corporal e distribuição de gordura. Esse exame é muito útil na avaliação dessa desproporção e permite, usando cálculos bem específicos, o diagnóstico preciso do lipedema. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto